Daqui a pouco eu vou encontrar o Akuma do Street Fighter Daqui a pouco eu vou encontrar o Akuma do Street Fighter Aí vai dar a tela branca K.O. Também Nada no radar, mas a audição já captou alguma coisa Estamos chegando perto de alguma criaturinha grande Aê lá Esse aqui é aquele Leviatã Dragão Acho que aqui não é bom seguir com o Cyclep não Perigoso Parece que o bicho não tem comida na hora inteira Então se tem um magic kit eu não vou salvar Porque É bom que eu até poupo bateria se eu morrer Ah beleza Ah tranquilo velho Cheguei com 90 né O que que ta acontecendo Que porra é essa Ih descendo o motor desligado Larvas que tomam energia Que bom que eu vim aqui com o Cyclep's né Muito bom Ok Caraca Minerar Cubo de Ion Qualidade Oxe 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 aqui da para respirar que porra é essa Tá certo O que é isso? O que é isso? Vem aqui, para mim Não Um portal, é um atalho para vir para cá depois? Tem cubo de infinito lá, então esse era aí Não consigo colocar Zangbuggs.com Estou clicando loucamente Clica para o esquerdo, clica para o direito Vejo medo novamente no rosto do Zangbuggs Que medo Por que o meu Braum Sushi levantou sozinho? Ele estava sentado bonitinho Eu virei um anão Que porra é essa? Eu virei um anão Olha o meu tamanho Olha o meu tamanho Olha o meu tamanho Eu virei um anão É meu sonho Subnautica, eu sou um anão Não, agora eu vou jogar de anão Pequeno Zangbuggs Pequeno Zangb em suas aventuras Pequeno Zangb em suas aventuras Pequeno Zangbuggs Ela vai entrar Vai que acontece coisas ruins depois Se o portal voltar para minha casa o Cyclo pode ficar aí Até para o maior moço do jogo Eu Pequeno Zangbuggs Aguardamos o portal funcionar Ah Foi Boa tarde família Eu lembro desse lugar aqui Eu vim de uma base igual essa Eu vim dessa base aqui já É a da arma É puta atalho Para que eu levei o Cyclo Eu não preciso com esse atalho É que só dá para abrir daquele lado Vamos nós É claramente uma merda esse portal Se ele só abrir um lado Se ele vai para o outro lado Esquecer alguma coisa do outro Fodeu Vamos para cima primeiro Vamos para cima primeiro As bolhas representando que Eu vou respirar aqui As bolhas representando que Eu vou respirar aqui É para baixo É para baixo Que saudade de quando eu era pequeno G de Guilherme G de Guilherme Pai chegou hein Alô Pai chegou Eu queria parar para ali mas Infelizmente eu vi um pausa então Não dá para ler tranquilo Não dá para ler tranquilo Mas voltando para a base eu leio Será que eu vou conseguir voltar para a base um dia Não dá para ler As águas eu trouxe Fiz a dar um save É isso Não vejo mais caminhos para ir Não vejo mais caminhos para ir Nenhum lugar para essa tabula azul Aqui eu vi né Aqui eu subi Mais alguma coisa aqui? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô esquecendo alguma coisa Só isso mesmo Parece muito maior de fora Parece muito maior de fora Parece muito maior de fora Instalação primária de contenção, distribuidor de energia na usina térmica que distribuiu energia produzida localmente para as outras instalações do planeta. Construindo a instalação de contenção primária atualizada, é construído dentro de um abismo natural, conectado a esse sistema de cavernas, sul-sudeste, área de atividade vulcânica, profundidade de 1,4 km. Distribuição de energia, autoridades responsáveis da quarentena, altos deslocamentos, 5%, rede de arcos, 10%, santuários, alfa, beta, capa, 10%, plataforma, 85%, instalação de pesquisa sobre doenças offline, primária de contenção, 20%, reserva, 20%. Não existe uma maneira clara de parar o fluxo de energia. Informação da energia de íon. Foi possível explicar informação útil relativa à energia iônica alienígena. Cubos de íon crescem artificialmente de uma substância mineral e são tratados para manter um estado estável, embora contém uma enorme energia. Usando esse conhecimento, é possível sintetizar novos diagramas de baterias e células de energia, cujo nível de energia iônica devem durar consideravelmente mais. Dados de fósseis registrados a partir da rocha vulcânica que foi escavada para a construção da instalação de energia alienígena. Foi possível extrapolar uma série de tendências-chave. Os alienígenas registraram dados sobre os restos orgânicos nativos entre 10.000 e 1.000 anos atrás. As formas de vida em registro apresentam uma sobreposição invulgarmente baixa, quase encontradas até agora no 4.546b. As amostras do solo 1.000 anos atrás contém concentrações 300% maiores de restos orgânicos do que a média do solo. Os dados sugerem a ocorrência de um evento de extinção de massa que matou a maioria das espécies e forçou uma rápida adaptação entre muitos sobreviventes. Liso e frio como uma luz azul que ilumina um símbolo alienígena que se assemelha a uma maiúscula H. Embora seja provável que esses dispositivos sejam em parte relativos à segurança de quem os construiu, seu tamanho sugere algum propósito adicional, como computadores pessoais. Seja qual for o caso, a tecnologia está muito além da própria humanidade. Este sistema é capaz de... Ele não está atacando o meu submarino sem estar ligado, né, velho? Eu espero. Este sistema é capaz de converter a energia térmica local em corrente elétrica em 90% de eficiência. Tem uma lesão na roupa? Tem não, pô. A maior parte dessa energia é armazenada em baterias dentro da usina em si. Cada uma com energia bastante para abastecer uma pequena cidade por um ano. Porém, parte da energia está sendo drenada, possivelmente sendo distribuída para outros locais do planeta. A usina aparente ser toda automatizada. De acordo com os conhecimentos atuais, seu mecanismo não pode ser interrompida. De acordo com os conhecimentos ativos, seu mecanismo não pode ser interrompida. Bom, aí beleza, né? De historinha é só isso. É nem aquele fósforo que eu li ali agora. É nem aquele fósforo que eu li ali agora. O bicho não me deixa em paz, velho. Era aquele lá mesmo, Matheus. Não tem nada aqui. Ou eu não escaneei nessa que eu loadei a parada, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Falecido. Os cifradores são inadequados para ambientes de alta temperatura, sugerindo que essa criatura foi forçada a entrar na zona vulcânica ativa por condições fora do seu controle. Graças de tecido muscular permaneceram nos ossos, indicando que a amostra morreu nos últimos meses. Queimadores e outros danos físicos da estrutura esquelética provavelmente se tornou presa por algo maior. É, tá aqui o algo maior. Essa belezinha ali.